Georgina Rodrigues não descura do estilo nem quando chega a hora de ir dormir. Na noite desta segunda-feira, dia 18 de fevereiro, a namorada de Cristiano Ronaldo mostrou que não dá trâmbulas ao desleixo e que estar em casa não é motivo para não se arranjar. Na conta de Instagram, a espanhola exibiu um lujoso pijama da marca Luis Vuitton, que custa cerca de 2.700 euros, de forma a desejar as boas noites aos seguidores. O conjunto excêndrico de Gio não passou despercebido a ninguém e até que a Tioveiro fez questão de pedir um igual. Quero esse pijama. Gosto muito, escreveu a irmã de CR7 na caixa de comentários. Mas não foi a única. Para além da cantora, muitos foram os internautas que reagiram a este look de Georgina. No meio de bastantes elogios, houve quem criticasse a escolha da mãe de Elena Martina. E o Ronaldo Paga, reagiu um fã. 2.700 euros por um pijama. Ainda se fosse bonito, escreveu outro. Com esse valor pagava a renda da casa. Leia-se ainda para correr a galeria e veja a imagem em questão.